Mas você, ó que doido, você agora que tá nessa... Descobrindo talvez uma parada aí que já é sua E com o tempo você vai descobrir isso Mas você sofreu um bagulho, por exemplo, que eu nunca sofri É verdade Porque você foi o primeiro também que tomou um socão Eu fui o primeiro, cara E eu vou te falar um bagulho, eu ouvi essa história da boca de todo mundo da comédia Mas eu nunca ouvi da sua É verdade, eu tô mesmo Eu nunca ouvi você falar isso e tô ansioso pra... Pra saber a versão de quem? Da vítima do bagulho De quem deu a cara, né? Seleção do Mor, 2011 Eu tava morando no Rio de Janeiro, que eu tava ensaiando uma peça Aí eu terminava o ensaio, pegava a última ponte aérea Corria pra São Paulo pra fazer a seleção Aí foi um dia que era meu dia de folga, deu uma merda, Santos Dumont fechou e tal E eu tenho essa coisa de sempre entrar querendo falar alguma coisa que acabou de acontecer Pra me dar aquela embocadura de frescor Aquele impulso ali, o gás pra ter frescor mesmo E aí eu fui comentar alguma coisa, tipo de avião, não sei o quê Virei pra um gordo na primeira fila Falei, já andou de avião? Ele falou, já, com a sua mãe Opa! Aí eu falei, opa, a creminha pesou Aí fui abrindo umas gavetas e peguei a primeira piada óbvia que veio na cabeça Ele falou, já, com a sua mãe, eu falei, imagina, a vaca não voa Piada de moleque Isso, o cara já partiu pra cima E a plateia, na hora que a plateia, a plateia riu pra caralho Foi duas piadas, nem teve questão, usou no maluco E cara, ele já veio, subiu no pau, começou a me socar Eu fiquei muito assustado, porque, de verdade Eu nunca vi um gordo subir tão rápido no pau Tipo, pum O cara tava na minha frente, era muito maior que eu, assim Eu tive duas reações Eu tive uma reação de mágico, o primeiro Eu roubei a chave do carro dele Pra ele não ter como ir embora E eu me joguei pra coxia Pra plateia não ver aquilo E a plateia ficou achando que era a parte do jogo Que era número E quem me salvou foi o Pierre Rosa Que tava fazendo o Open na época Deu uma voadora no cara, pro cara sair de cima de mim Não, foi um negócio Caralho, cinematográfico Não, e Você já fez o Folha, né? Sim O camarim um pouquinho afastado Mas dá pra ouvir tudo que acontece no palco Aham Cara Imagina eu caindo naquele palco O barulho que não faz E demorou pra galera sair Aí a gente saiu O show continuou O Meirelles fez 10 minutos falando só sobre o caso Caralho O Marcos Castro tava também no dia A Marcela tinha ido embora Aí a gente foi pra delegacia Aí chegou na delegacia O cara falou É porque ele fez texto contra gordo Contra judeu Contra nordestino Tipo Eu de que pá Gordo 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 Coloquei meu RG Recife Fernambuco Aí o policial falou É Tem como fazer nada Tamo sem sistema pra dar entrada no B.O. Nossa Não e o Dory que tipo Em nenhum momento ele foi o alvo da piada Querendo ou não você falou da sua mãe né Pois é Pois é Eu não vou Você tava falando da mãe dele Ele não falou do cara Eu acho Que não seria errado Porque o cara já foi o puto escuro Se você tivesse dado uma piada nele Mano o cara vai na primeira fila Eu não quero que você na primeira fila mano Primeira fila Eu acho que o cara foi pra isso Ou ele tava com a mina Que ele queria se exibir pra ela E tem uma teoria Que até hoje eu não consegui desvendar Que o MC tava zoando ele já Ah Que o MC era o porteiro Zé Então ele já foi Já foi Já tava ficando de cabeça quente Quem chegar e conseguir dar um socão Vai ser ele É o próximo que falar a bosta O próximo que falar comigo Já vou dar no meio Provavelmente É Eu tinha feito uma piada até Logo quando eu entrei Eu tinha comentado alguma coisa De pau pequeno Não com ele Comigo Eu falei Porra Gordo Se fode tanto Gordo não pode nem Nem raspar o pau Porque senão Fica aparecendo um Um palhaço sem boca Só o narigão vermelho ali no meio E aí eu falei isso Tipo Não sei se ele se identificou Mas Cara Foi tipo Cara Do nada O cara subiu Mas foi bom pela publicidade Sabia É porque Até hoje A gente vai disso Caralho Cara Foi capa da Veja São Paulo Da Foia A Foia fez uma manchete Tão escrota Maravilhada Ah Eu amo essa manchete Da Foia Irmão Era assim Mágico que apanhou Diz que o Brasil Não entende stand-up Caralho Irmão E a chave E a chave dele Eu devolvi na BHC Devolvi na BHC É o final do show Se volta no palco Você dá a chave Depois disso tudo Pra ele Ah É só uma puta piada Ah mano Mas é É muito louco Porque a gente nem se preocupava Com isso nessa época É doido né Como é bagulho de mágico Você fica preocupado Em roubar a chave Do maluco Logo apanhando É a primeira reação Cara Mas é doido Cara E sabe quem tinha sofrido isso Desculpa te cortar Um mês e pouco antes O Paulo Carvalho Tinha sido atacado No camarim do HSBC Você sabe a história? Não Isso eu não sabia também O Paulo fez uma piada Pesada pra caralho Mas era Porra Comédia em pé no HSBC Imagina Era um acontecimento Aquele puto evento lá Com um monte de comediante Que fazia Eu não entendo coletivo Aí o cara entrou No camarim Comprou o DVD Do Comédia em pé Quebrou Começou a gritar Com o Paulo Tipo falou um monte de merda Que ele fez uma piada Ai caralho Não sei nem se eu posso falar Porque foi ele que falou Mas enfim Foi uma piada envolvendo Aquele lance de realengo Lá Que rolou Muito tempo atrás É As piadas com tragédia Não sei porquê É só de comprota Nossa É verdade Foi muito parecido Com essa situação E cara O cara quase bateu Foi pra cima dele Pra bater Não chegou a bater Mas tacou o DVD no chão Começou a gritar pra caralho Dentro do camarim ainda Mas tava A galera toda No camarim A galera toda A galera toda Então menos mal Não ia se fosse bater Porque não é possível Que não ia ter um Pra separar Cara Mas e aí logo Dois meses depois Aconteceu isso comigo Assim Aí depois Eu acho que teve comediante Que fez vídeo fake Apanhando também Teve isso? Eu acho que teve Nossa Também Teve Os biscoitos Exatamente Off eu conto Quem foi Tá E aí Tchau, tchau.